Então vamos lá, eu vou colocar aqui, casa, teste, vou colocar uma descrição qualquer aqui para ele e vou avançar. Nas imagens, qual é o problema que eu estava tendo? É o seguinte, quando tem uma imagem que tem algum carácter, o carácter que eu identifiquei, na verdade foi até um aluno que identificou isso que falou que não estava subindo a imagem do banner. Eu vou colocar uma imagem que tem parênteses. A gente pensa que é muito incomum ter esse parênteses em uma imagem, mas quando você tem duas imagens iguais assim, às vezes ele coloca ela com parênteses e coloca um na frente. Então ele não é um campo tão incomum assim para se apresentar em uma imagem. Quando ele tem esses parênteses, o que acontece? Ele consegue subir para o banco de dados, beleza. Está vendo aqui, eu sei eu clicar aqui, tranquilo. Está aparecendo aqui e tudo mais, está funcionando legal. Mas quando essa imagem é chamada via background, localhost barra imobiliária, percebam que eu coloquei lá a imagem do banner, está vendo? Mas ele não aparece aqui no fundo. Por que ele não aparece? Porque quando ela vem como background, ele não aceita esse carácter. Ah, beleza. Como que eu vou fazer então? É só não subir imagens com o parênteses. Tá, mas você sabe disso. Talvez o usuário não saiba. E aí quando ele subir, vai dar errado. Então o que você tem que fazer é substituir esse carácter. Aqui nós temos o script para poder subir foto no servidor. Tranquilo. Basta colocar dentro, aqui é onde eu retiro caracteres do nome. Porque eu já faço uma tratativa no nome. Tirando espaços, tirando letra maiúscula, acento, entre outros. Mas eu não tirava os parênteses. Então aqui eu vou colocar dentro desses colchetes os parênteses. Eu vou colocar aqui até em todos eles. Depois eu vou até começar a utilizar isso em todos os meus projetos. Para poder também remover parênteses das imagens. Uma vez que acabamos de ver um problema aqui com esse tipo de estrutura. Aí agora, olha como que isso fica aqui no banco de dados. Só para poder dar um detalhamento um pouco maior. Aqui isso vai ficar da seguinte forma. O último imóvel que eu coloquei, que é esse casa teste. Percebam que ele está com as imagens. Tá vendo? O nome dela tem parênteses. Aí agora, vamos fazer uma edição nele. Não precisa nem de cadastrar de novo. Vem aqui, clica para poder editar o imóvel. E vamos mudar essa imagem novamente. Para a mesma foto, exatamente com o mesmo nome. Sobre, sobre e sobre. Agora, com aquele ajuste ali, ele já retira, já remove o... Salvei. Vamos aqui atualizar no banco de dados. E aqui então ele tem que mostrar o nome da imagem sem os parênteses. Está vendo? Então, prontinho. Ele tirou os parênteses. Se ele tirou os parênteses, o que vai acontecer na hora que eu atualizar isso aqui? Vamos para a Roma. Na hora que eu atualizar ela, olha lá a imagem no fundo. Está vendo? Então, vai funcionar legal. Ele já consegue pegar o banner. E todas as referências que tiverem ela no background, já passam a funcionar. Beleza. Então, tranquilo. Nós já temos aqui um problema referente à imagem corrigida. Então, isso foi uma falha ali quanto a esses arquivos. Só vai acontecer esse problema se a imagem tiver parênteses, conforme eu acabei de explicar para vocês. Agora, é o seguinte. Depois que eu cadastrei esse imóvel, eu gostaria de subir várias imagens aqui para ele. Como que eu faço isso aí? Primeiramente, nós temos que vir aqui no arquivo de imóveis.php. Onde está essa modal? Ela vai estar aqui com o nome de modal imagens. Demais imagens do imóvel. Sempre tomem base pela posição da linha onde eu estou trabalhando. Porque, como esse arquivo é muito grande, às vezes para você achar essa modal demora um pouco. Então, tome base. Lá para perto da linha 803. Isso se você tiver mantido mais ou menos o que eu mantive aqui. Então, talvez o seu esteja em outro local diferente. Aqui está o nome da modal também. Você pode pesquisar ela aqui através do find. Find. E aí, ele vai cair nessa referência. Tá. Primeiramente, esse input onde nós temos aqui o campo file, ele tem que receber uma propriedade que é a propriedade do multiple. Ou multiple. Vamos colocar ela aqui. Multiple. Recebe. Multiple. Beleza. E aqui, o nome dele, ele passa a receber um array. Porque ele não vai mandar o nome de uma imagem. E sim, de todas as imagens que forem carregadas aqui. Com isso, esse campo aqui, ele já não condiz mais com a nossa necessidade. Porque ele funciona quando nós temos uma única foto. Nós não temos mais uma única foto. Então, eu vou apagar esse campo. Da mesma forma, aqui embaixo, nós temos um script que faz o carregamento da imagem ser apresentada lá. Eu vou apagar ele também. Essas outras aqui, na verdade... Não, não, não. Espera lá. Espera lá. Que eu estou apagando coisa errada. É carregar. IMG. Imóvel. É isso mesmo. Deixa eu conferir aqui. Porque senão eu apago alguma referência que está incorreta. Carregar. Isso. É o target imóvel. Carregar IMG imóvel. Isso mesmo. Então, eu vou tirar também isso aqui. Porque ele não vai precisar de chamar nenhuma função. Aqui embaixo, então, eu venho e apago essa função de carregar imagem imóvel. Uma vez que ela não vai existir mais ali. Porque nós vamos estar carregando agora várias imagens. Então, eu vou tirar isso. Obrigado.